E aí já me vem outra questão, que às vezes as pessoas falam Ah, o sertanejo é tudo igual. Por que o sertanejo é tudo igual? Pensa o seguinte, você vai fazer uma vitamina. Quais frutas você vai colocar nessa vitamina? Pensa aí, dá um pause no vídeo e coloca aqui embaixo que vai ficar legal essa experiência. Provavelmente, se você for ler os outros comentários, as pessoas responderam banana, maçã, mamão, morango, laranja. Aí vai ter uma pessoa que comentou pitaya, vai ter uma outra pessoa que comentou kiwi, vai ter uma outra um pouco mais esquisita que comentou kaki. Tadinha, não tem amor na vida, mas tô brincando, gente, minha fruta preferida é kaki também. Mas se você perceber, basicamente as pessoas vão ter comentado frutas parecidas. Por quê? Porque quando você diz vitamina, você já evoca, você já chama no seu cérebro alguns elementos que são naturais daquilo ali, do que você tá evocando. Se eu disser pra você, imagina um filme de heróis, provavelmente você já imaginou a estética das pessoas voando, de carro quebrando, de alguém salvando o mundo. Por quê? Porque aquilo tudo compõe o ambiente de significados do filme. Então quando a gente fala sertanejo, você já puxa alguns elementos que justamente caracterizam o que é chamado de sertanejo. Que é uma dupla sertaneja, tem cantor e solo, mas dupla sertaneja é muito comum. Uma segunda voz, você não imagina um coro cantando Ambiente de música é ambiente de droga. Cês caem fora de ambiente de música, hein? Não, você imagina aquela voz mais ardida Eu já lavei o meu carro! E duas vozes juntas. Por quê? Porque é a estética do sertanejo. Então eles são todos parecidos, entre aspas, pra soar sertanejo. Você precisa variar pra ter uma identidade sonora, mas dentro daquilo que é esperado. Então você vai ouvir Michel Teloli, tem um pouco mais de axé. Jorge Matheus tem uma guitarra ali. Você vai ouvir Edson Yudson, das antigas, tem um pouco mais de rock and roll. Existe uma variação, mas todos eles estão dentro daquela bolha chamada sertanejo. Então por isso que sertanejo é tudo igual. Porque o rock também é, entre aspas, tudo igual. Se você pegar uma pessoa que não ouve rock e botar pra ela ouvir angra, Dream Theater ou outra banda, ela vai falar, é tudo igual. Tem uma bateria, uma bateriação, um negócio que eu não entendo. E é isso. Por quê? Porque pra ser rock and roll precisa ter a guitarra ali, saca? Precisa ter uma batera. Não que precise, mas assim, o que eu tô querendo dizer é que os elementos que caracterizam algo sonoro como rock and roll são, entre outros, uma guitarra distorcida, uma bateria, um contrabaixo, um vocal chamativo, seja cantando high notes, notas muito agudas, seja fazendo um gutural, geralmente um vocal drive muito forte, aquela voz rasgada. É isso que caracteriza o rock and roll. Se você for ouvir jazz, o que caracteriza o jazz são justamente os acordes com muitas extensões, os blocos sonoros harmônicos, algumas cadências específicas. Se você pensa em jazz, você vai imaginar um piano. Um baixo de orquestra, sabe? Tocado sem vara. Você vai imaginar um instrumento de sopro, um sax, talvez. Porque isso é o que faz soar jazz. Entende? Basicamente isso. Outro exemplo que pode nos ajudar a perceber isso é o estilo visual. Se você quiser imaginar um visual gótico, você vai pensar num visual gótico. Você não vai perguntar, nossa, por que os góticos andam todos de preto? Porque é gótico. Se fosse pra ser colorido, ia ser colorido. Sacou? Então essa estética é o que faz com que tudo faça sentido e que as coisas sejam parecidas. Respondido? Deixe a sua pergunta aqui também pra gente expandir o nosso conhecimento. E aí Legenda Adriana Zanotto